Música O programa Lugares de hoje vai visitar um ponto que já é cartão postal Não só aqui da Universidade Federal de Santa Maria Como também de toda a cidade E a gente vai conhecer agora o Planetário aqui da UFSM E você é nosso convidado Vamos juntos? Música É a primeira vez que vem até o Planetário? Não, eu já tinha vindo outras Mas é que agora eu estava com a minha família aqui E aí resolvi trazer minha filha e minha mulher para ver E qual foi a impressão do bebê de ficar ali perto das estrelas e de tudo mais? Primeiro foi com medo Depois se acostumou Música Eu tenho 36 anos na Universidade 35 anos de Planetário Planetário ele faz uma simulação do céu artificial E hoje muito mais do que isso Isso até poucos anos atrás Aí com a era digital agora Nós fazemos muito mais do que isso Nós fazemos uma simulação das viagens espaciais Então você pode viver a conquista do espaço Planetário quando ele foi criado já Em 1971 já falavam disso Que nós, o que a gente queria? Levar o conhecimento astronômico a toda a população Acontece que a grande maioria da população ainda hoje não tem esse conhecimento Então nós temos que levar E isso é maravilhoso Música 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 Música